Olá seguidores da PBPE TV, aqui fala Tiago Souza, diretamente do auditório do Shopping Sebrae em João Pessoa, na Paraíba, onde hoje vamos conversar com Antônio Barbosa, superintendente do INCRA. Antônio Barbosa, esse desafio de superintendência do INCRA, como é que vai ser os primeiros passos da sua gestão? O primeiro passo é organizar um diagnóstico da situação real do INCRA na Paraíba. O INCRA teve suas atividades fundamentais paradas há mais de quatro anos. Para ser mais preciso, muita coisa é represada, muita demanda é represada há quase sete anos. Então nós temos um esforço tremendo, mas estamos com muita boa vontade, com disposição, com força e coragem para enfrentar todas essas demandas pendentes, superá-las, olhar para o futuro e fortalecer a agricultura familiar no nosso estado. Importante também a parceria do governo estadual e federal, não é isso? Sem dúvida, sem parceria. Para além de parceria do governo federal com o governo do estado, nós temos que dialogar muito com os prefeitos, as prefeituras e também dialogar com a sociedade. É uma tarefa gigante para que a gente possa contribuir com o propósito maior do presidente Lula, que é inicialmente acabar com a fome no país, que hoje atinge 33 milhões de brasileiros. As terras da usina Maravilha. É um compromisso do presidente Lula superar aquele conflito que envolve 300 famílias, presentes ali na fronteira Paraíba e Pernambuco. Ontem nós tivemos uma reunião que foi bastante produtiva com o MST, CPT e a representação da usina. Estabelecemos um calendário de reuniões permanente para a gente otimizar todas as tratativas que se fizerem necessárias para resolver aquele conflito o quanto antes. Com imagens de Bruno Nascimento, PBPE TV, Paraíba e Pernambuco, conectados diretamente do Shopping Sebrae em João Pessoa, na Paraíba. Obrigado.